Pensando em uma casa que transmitisse bem-estar e fosse funcional para os moradores, nossos melhores profissionais desenvolveram esse novo projeto, onde cada detalhe foi pensado minuciosamente. Com uma fachada rústica, que remete conforto, é possível agradar qualquer pessoa. O telhado cerâmico, além de ter bom isolamento termoacústico, tem grande importância na estética da fachada, e a garagem possui espaço suficiente para dois automóveis. Situado em um terreno 10x25 com possibilidade de adaptar-se a outros terrenos, esse projeto possui uma planta pensada de maneira inteligente, onde o espaço foi valorizado. Os ambientes sociais ficam de um lado, enquanto os dormitórios de outro. Isso resulta em uma maior privacidade aos moradores. Ao entrarmos na casa, notamos os ambientes integrados e com pé direito mais alto, e isso faz com que haja a sensação de um espaço maior, além de trazer imponência. Os tons neutros trazem tranquilidade ao local. Passando para a sala de jantar, é possível notar a elegância do ambiente, onde destaca-se o lustre. O espaço é suficiente para uma ampla mesa, ideal para refeições em família. Priorizando o espaço, a cozinha contém uma bancada em nu, que facilita o preparo das refeições, além de espaçosos armários, ideais para guardar os mantimentos e manter o local organizado. A área externa é bastante espaçosa, perfeita para receber familiares e amigos. O jardim vertical próximo à piscina complementa o paisagismo. Além disso, a área gourmet possui um fogão além ao lado da churrasqueira, deixando o ambiente completo. Ao lado da área gourmet, encontra-se a lavanderia, onde a funcionalidade foi priorizada, sem deixar de lado a beleza do local. Entrando na parte mais reservada da casa, encontramos o dormitório 1. A paleta de cores neutras remete tranquilidade, e os detalhes em dourado acabam trazendo requinte ao ambiente. O dormitório 2 segue o mesmo padrão do anterior, e além dos móveis estarem localizados da melhor forma, foi colocada uma mesa em L, perfeita para estudos. O banheiro que atende a área social e os dormitórios tem um design clean. A ampla bancada permite apoiar objetos de uso diário, o que acaba facilitando a rotina. Pensada para transmitir luxo e conforto, a suíte master encanta qualquer pessoa. A cabeceira da cama agrega beleza a todo o conjunto, e cada canto do quarto foi aproveitado ao máximo, sem atrapalhar a circulação. O banheiro da suíte segue o mesmo padrão de refinamento do restante da casa, e os revestimentos escolhidos agregam sofisticação. Além disso, as duas cubas e os dois chuveiros facilitam o dia a dia do casal, tornando este um banheiro completo. Esse projeto foi feito para atender os mais altos níveis de exigência, onde tudo foi pensado nos mínimos detalhes para se adaptar ao seu estilo de vida. Ideal para você viver bem e com qualidade. Ideal para você viver bem e com qualidade. Tchau, tchau.